E aí, pessoal? Aqui é o Motobere. Bem-vindos, galera, de volta à nossa base, ao nosso barracão cheio de riquezas. Vamos lá, galera. Olha, mais uma larva de óleo aqui sendo... é... é... nascendo, basicamente, né? Nós temos mais um ovo de larva de óleo e o que eu quero é que essas larvas de óleo aqui, elas multipliquem. Que engraçado. Não tá, tipo... Ah, porque elas ainda são bebezinhas. É. Essa criatura se tornará um adulto conforme envelhece e fica sábia nos quesitos da vida. Mano, os jogos da Clay são ótimos. Enfim. Pessoal, é o seguinte. Eu fiz uma mudança no meu sistema de energia da base porque eu descobri uma coisa bem importante. Inclusive, a minha base deve estar toda sem energia aqui porque faltou um transformador aqui. Primeiro, eu tinha feito aqui um transformador simples, tá? Pequeno. É... que foi um erro meu. Não tinha um... olhei direito no meu design anterior. Eu tinha feito um transformador simples. Eu vou colocar aqui um transformador de energia normal. Por quê? Porque um transformador pequeno, ele só passa pra frente 1 kW. Né? Chega nele o quanto for, mas pra frente ele só passa 1 kW. Então, é... duas coisas. Primeiro, aqui... esse aqui passa 4 kW pra frente, então já é um pouco melhor. Aqui... a gente... se eu gerar mais de 4 kW aqui atrás... é... tá, vamos voltar pro básico. Se eu tivesse só o básico aqui, se eu gerasse mais de 1 kW aqui pra trás, eu só passaria 1 kW pra frente. Então, tem esse problema. E além disso, aqui tem outro problema. Como eu tinha colocado cabo de... cabo refinado aqui, cabo condutivo, o cabo condutivo, ele suporta 2 kW. Só que como esse negocinho passaria só 1 kW, a gente estaria... eu estava desperdiçando cabo condutivo. Então, valeu aí a quem me falou nos comentários por essa dica. Porque pra mim, que a única diferença desse transformador pra esse era a quantidade de energia que ele armazenava, não a quantidade que ele passava pra frente. Então, eu refiz aqui no meu sistema tudo com cabo normal. Tirando lá em cima, que eu fiz com cabo condutivo, mantive cabo condutivo. E coloquei um transformador grande, porque aqui a gente utiliza mais de... mais de 1 kW, né? Então, aqui a gente tinha feito um armazenamento no último episódio. E é o seguinte, eu quero já começar, agora que a gente fez aqui a estação de atmosféria, entre outras coisas, eu queria começar a explorar o mapa. É, eu dei uma olhada nesse mapa e eu vi que tem alguns guys aqui pra baixo. Então, vamos explorar pra tentar chegar neles. Eu tô com essa... com isso aqui, né? Eventualmente... Escavação inacessível. Ah, mas inacessível por quê? Ah, porque não tem isso aqui, né? Então, essa escada deve chegar até aqui embaixo. Olha a prioridade de 8 aqui. E prioridade... já tá a prioridade de 6. Deixa eu já cancelar isso aqui, porque o pessoal falando que tava errado. Cavar. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Assim é bom que não erra. Quer dizer, sempre tem chance de errar, né? Errar é humano. Beleza. Nós temos alguns imprimíveis disponíveis, novos. Vamos escolher um modelo aqui. Tem uma topeirinha. Eu odeio a topeira. Ela fica cavando uns negócios, é muito chato. Eu queria alguém com... Putz, velho. Até agora, nada, né? Eu queria alguém que tivesse pecuária. Mas eu vou ter que rejeitar todos dessa vez. Infelizmente, né? Então, o pessoal tá dormindo. Se impossível, eles vão descer ali. Outra coisa que eu já queria fazer... Era construir isso aqui, ó. No caso... Faz uma escada aqui de arenito. E aí, cava. Vem aqui pra essa bomba de líquidos. Tem que fazer uma outra escada do lado de lá. Coloca essa bomba de líquidos. E, claro, vai precisar de energia, né? E isso provavelmente vai ser o mais chato. De puxar aqui pra cima. Eu vou puxar um cabo condutivo, se possível, né? O problema é que é bem distante esse... Essa área. Aqui tem 1140. Dá pra puxar daqui, vai. Aí, detalhe. Isso aqui não vai ser... Possível de construir, não. Tem que fazer ele um pouquinho pra cá. Senão, não constrói. E aí, de cá, a gente vai puxar essa água. Eu não sei exatamente onde eu vou colocar ela. Eu acho que eu vou colocar ela aqui, ó. Exclusivamente. Ah, não. Na verdade, como aqui já tá configurado... Vou colocar de cá. Eu tô achando que isso aqui eu vou colocar abaixo de... Eu queria usar um outro portão aqui ao tomar uma outra porta lógica aqui, um outro sistema lógico pra poder ativar esse reservatório de água aqui. Mas... Pra jogar água de cá, tem que fazer toda uma zoeirinha, né? É, praticamente já terminou de construir lá. Aí, aqui vai ser a parte chata. Vou ter que fazer um monte de ponte. De cá, de cá, de cá e de cá. Conecta ali, conecta aqui, aqui e aqui. E aqui cancela e desconstrói também. Então, a água vai vir lá de cima, passar pelas escadas e chegar aqui pra encher. Não tem cabo conectado ali? Eu esqueci de conectar, sério. Conecta aí também. Acho que não vai ter mais nada que eu esqueci, não. Bom. Veremos, né? Como é que tá vocês? Tá soturno? Por quê? Por que você tá soturno? Necessitadas não foram atendidas. Talvez porque não foi escovado. É, eu definitivamente preciso de alguém exclusivo pra poder ficar em pecuária. Pesquisas aqui de cima terminadas. Vamos pesquisar tudo de cima pra baixo. Acho que não tem nada que eu queira priorizar no momento, não. Além de fazer essa bomba, essa área aqui com reservatório de... Ah, eu podia ter aproveitado pra copiar, mas não dava pra fazer blueprint, né? Que é o seguinte. É 3 de altura com, se não me engano, é 14 ou 12 de largura. É 3 mais 3 mais... É 11, eu acho que precisa... Ah, mais um de... Não. Eu acho que 12 tá bom já. É 3 mais 3, 6 mais... Ah, não, não é 3 não. É 5. 5 mais 5, 10. Mais 2, 12. Mais 2, 14. Eu realmente preciso de mais 2 pra cá. Cai de cá, faz isso. Como é que tá aqui? Que é basicamente a mesma coisa que eu tinha planejado ali no final do episódio passado. Dois armazenadores aqui, uma... Uma bomba de gás lá. E as portas, eventualmente, né? Então vamos deixar eles cavarem isso aí tudo? Por enquanto, para aqui. Depois eu vou fazer aqui pra baixo uma... Uma... Usina de energia a gás natural, né? Eu vou começar a ligar isso aqui e vou tentar achar um dos geysers aqui de gás natural. Aê, boa! Então, vamos lá. Por que é que ninguém pode cavar isso aqui? Ah, porque eu cavei essa parte aqui sem querer, ó. Tá vendo? Errar é humano. Aqui nós temos alguma coisa. Ó, tem petróleo! Finalmente, petróleo. Vamos ver a temperatura. Ver se eu tô chegando perto de algum. Aqui eu acho que, na real, pode já... Cava pra direita. Cava pra esquerda. Claro que não consegue chegar. Ah, consegue sim. E aí, se alguém podia chegar aqui com granito... O que a gente tem perto? Tem bastante granito, não tem? Tem. Então faz uma escada de granito. Se pá rolar, vou fazer um poste de bombeiro também, mas... É muito ferro. É muito metal que a gente utiliza. Infelizmente, vai ter que descer na escadinha. Vamos ver na arca lá. Só no rebolado. Pra descer lá pra baixo. Porque descer pra cima é muito difícil. Ó, tem algumas pessoas com pontos de habilidade. O Agnel, ele é nosso construtor. Colocar ele aqui como engenheiro mecatrônico também, eventualmente. O Sérgio gosta de quê? De nada, Sérgio. Sério. Você podia virar o pecuarista, então. Se é o artista, artista... Pode ser, vai. Vira o agricultor. O pecuarista, eventualmente. Fica com esse chapéuzinho mesmo de arte. O Zenark, que é construtor, pega mais construção. O Felipe, que é pesquisador. O ruim dessa aqui é que vai levar ele pra cima da moral que ele tem no momento. Então, eu vou deixar isso aqui pra depois. Porque não tem necessidade da gente dele ficar com isso aqui por enquanto, né? Vamos deixar ele com esses pontos e agora é só a gente esperar. Eu precisava urgentemente de mais uma fibra de caniço. E como não tem como plantar fibra de caniço aqui... Eu tô meio que lascado. Eu preciso terminar essa parte aqui também, começar a produzir gás natural. Nosso etanol ali vai acabar eventualmente. O etanol lá de cima já acabou. Apesar de que tem mais um pouco de etanol... Aqui. Eu reconstruí isso aqui e esqueci de fazer um cabo de automação aqui. Pra desligar isso aqui quando a energia da base estiver relativamente alta. Porque a ideia é só usar esses quando a bateria baixar de 40%. Eu expliquei isso meio que no episódio passado. Ficou meio confuso, mas em resumo. A energia, quando estiver cheia a energia, vai desligar minhas duas fontes de energia. Que é o gerador petróleo e a geradora carvão. Quando a energia... Então imagina uma barra de cima a baixo aqui. Imagina uma barra aqui de 10. A energia tá cheia, eu vou utilizar os dois. Eu vou desligar os dois, tá? Quando a energia estiver em 80% do máximo... Vou acabar aqui pra vocês entenderem. Então isso aqui é o máximo. Quando a energia estiver em 80%, ele vai ligar esse gerador aqui. O gerador petróleo. E aí se só ele for suficiente pra levar a bateria a 100%, vai desligar depois. Esse aqui não vai ser ligado. Quando a bateria chegar em 40%, ou seja, a gente tá utilizando demais. Só o gerador a petróleo não tá conseguindo manter a energia. Aí 40% vai ligar esses dois aqui, tá? Basicamente é isso. Na verdade é um pouco mais... É chegar em 10% que liga. Mas whatever, a ideia é essa. De 40% pra cima não usa isso. De 80% pra cima não usa isso aqui também. Então, a mais de 80% nas minhas baterias, tudo isso aqui é desligado. Em resumo. Eles tão terminando... Opa, mais uma pesquisa. Vamos... Como eu disse, pesquisar de cima a baixo aqui tudo que tem. Porque aí a gente já pode desconstruir essa coisa aqui de pesquisa. E sobrar mais tempo pro nosso duplicante pesquisador. Ah, falar nisso, deixa eu mudar a prioridade do... Do Sérgio. Além de decorar, ele também vai fazer pecuária. Então, decorar a primeira prioridade dele. E aí, pecuária vai ser a outra. Eu vou fazer o seguinte. Eu vou diminuir todas as prioridades dele também. Porque aí fica bem... Porque ele vai fazer primeiro decoração, depois pecuária. Depois ele vai fazer operar, suporte à vida e alternar. E depois ele vai fazer todas as outras coisas da base. Basicamente é isso. Como é que tá aqui? Ah, engraçado. Eles construíram as escadas, mas não fizeram o... Não escavaram, né? Isso aqui é o que eu tinha falado antes sobre o que o jogo tá... Ele tá bizarro aqui. Porque, antigamente... A impressão que eu tenho é que eles já teriam cavado isso aqui, sabe? Mas, enfim. Pode ser que eu esteja bugado, né? Quem que tem a prioridade de cavar... A maior prioridade de escavar? Tem o Lucas. É, basicamente só o Lucas, né? Lucas, o que você tá fazendo? Vamos ver. Você tá relaxando agora. Dormir e tal. Vamos ver depois o que ele vai querer fazer. A bexiga dele tá cheia. Nós temos mais um item aqui pra pegar. Eu queria, por favor, um duplicante. Não, um duplicante. Eu podia levar um duplicante... Deixa eu ver. Pior que nenhum desses aqui. Eu queria o de escavar. Mas anêmico é muito chato. Atlético de munida, pra mim, é a pior estatística pro cara ter. Você é decente, mas aí também não pode escavar. Você pode ser o operador. Tô pensando aqui se eu pego mais dois. Um pecuarista e mais um cara pra poder manter... Por exemplo, limpeza ou... Carregamento. Deixa eu ver se são duas habilidades diferentes. Tipo... É, tem gente que gosta de card. Tipo você. Suprir, né? Eu queria alguém que gostasse de suprir. É, você já tem um ponto que eu não vou gastar. E você também. Pega aqui que a moral ainda fica positiva. Nesse caso aqui eu não vou pegar ninguém. Tá difícil achar alguém decente, hein? Vamos imprimir mais água. E aí a gente vê o que faz depois. Ó, a água já tá vindo aqui pra baixo. Lá de cima. É uma maravilha. Então, eventualmente, a gente vai... É... Drenar toda essa água aqui. Pra mandar pra aquele reservatório de baixo. E, claro, colocar aqui também. Gente, prioridade... Ah, é porque também não tá em prioridade alta, né? Prioriza isso aqui tudo como seis? Vamos ver, Lucas. Se agora você... Cavar pra construir. Muito alta. Hum, agora parabéns, né? Depois cavar aqui embaixo. Beleza. Galera, olha aqui, ó. Tinha gente me perguntando nos comentários esses dias sobre o microchip. Pra que que serve? Ele serve pra isso, ó. O Mr. Vini aqui... Cadê? Já sumiu? Não, foi o Agnel. Sei lá, foi alguém. Acabou de colocar aqui, nesse gerador de petróleo, um microchip. Tá? E ativou, né? Então, o conteúdo tava aqui, aí ativou o microchip. Agora, esse gerador de petróleo, ele tá gerando 3 kW de energia em vez de 2. Isso é uma melhoria muito grande. 50% a mais de energia que um gerador de petróleo tá utilizando, graças a essa estação de controle de energia. Que tem que ficar na mesma sala, né? Tá bem importante que você coloque... Eu podia colocar uma aqui também, pra aumentar ainda mais isso aqui, né? Só que eu tenho que ver qual é o tamanho dessa... Esse quarto já tem 85 blocos. Pra fazer um quarto de energia, no máximo é 96. Então, eu teria que... Aumentar... O pior que esse negócio aí, ele é de 4 de altura, né? E é tanto isso. 4 por 4. É 4 por 4 mesmo? Não dá pra eu construir nada em volta? Não, ele é 2 por 4, pelo jeito. Eu posso construir aqui e aqui. Então, ele é 2 por 4. Daria pra construir... Ahm... Dá pra fazer ele aqui em algum lugar. Desconstrói isso. Mas o problema é que eles têm que acessar, né? Então, eu vou fazer o seguinte. Vou desconstruir isso aqui. Desconstruir isso. Fazer... Blocos aqui. Ah, mas aqui não vai dar pra fazer bloco. Por que não dá pra fazer bloco? Ah, por causa do bloco do... Do cabo potente. Não. Não, então... Calma aí. Não faz aí, não. Não sei o que eu tire esse cabo potente daqui. Porque aqui é o melhor lugar. Eles podem entrar já trabalhar. Porque senão eles não tem que dar uma volta enorme. Tá, faz aqui, ó. Cancela isso. Cancela isso. Cava essa parte. Então, tem que cavar aqui também. Faz o bloco. Aqui. Prioridade 8 aqui. Porque eu quero que eles façam isso aqui logo. Bora lá. Mais uma pesquisa concluída. Faz catalisador agora. Então, isso aqui vai ficar o tamanho... Por enquanto, 89. Mas vai ficar menos de 96. Né? Vai subir... Vai aumentar 4 aqui o tamanho. E aí a gente vai colocar um daqueles negocinhos aqui. Estação de controle de energia. Pá. E alguém vem aqui e coloca os microchips em cima dos... Dentro dos geradores a carvão. Eu tô bem agoniado com essa escotilha mecanizada aqui. Ela vai ter que ser a... Ela vai ter que ser energizada. Eu vou fazer uma ponte de cabo aqui de cima pra baixo. Porque como eles vão passar aqui um pouco mais frequência... Aí eu vou energizar essa aqui. Eu não tinha energizado porque aqui eles estavam entrando bem pouquinho mesmo. Vou fazer também um poste de bombeiro aqui pra galera descer um pouco mais rápido. Porque tá demorando pra chegar aqui embaixo. Colocar uma prioridade 7 aqui. O ruim é que aqui só vai poder... Só passa um por enquanto, né? Porque eu não tenho fibra de canista suficiente. Que tá bem chato. Hum, tá apertado aqui agora, hein? Vamos quebrar dois ovinhos. Dois ovos de drequinho. Que é justamente o que a gente... Ô, eu tenho quatro ovos na base? Eu quebro os quatro. Um de cá, um de cá. Não sei aonde estão os outros. Mas a gente já quebra aqui e já faz uns omeletes. Prioridade 7 também. Agora de cá, o ideal seria a gente matar um desses. Eu vou matar o que tem escama mais baixa. Provavelmente esse aqui. 60% das escamas. 91. Ah, esse aqui não é um cara lá não. Então esse aqui, ó. Eu vou... Vamos atacar. Virar carne. E... Vamos aí, né? Fazer um churrasquinho de dreco. Além do omelete que a gente tá fazendo, claro, né? Como é que tá a temperatura aqui? Essa planta do frio, aos poucos, tá ajudando a resfriar essa área. Né? Pra gente. E... Hum, tem um drequinho aqui. Só precisa quebrar lá agora, né? Beleza. De cá, eu queria colocar a prioridadezinha. 8. Espero que eles façam isso aqui o mais rápido possível. De resto, a gente não tá tão... Esse... Tão... Quebrado, não. É... A fábrica de exotragem e estação de agricultura também não tem. Agora, fertilizante, fertilizante. A gente vai ter que começar a fazer, né? Então bora ligar logo isso aqui. Cotilha mecanizada. Aqui vai ser meio chato. A ideia aqui é eu nunca mais precisar abrir esse lugar. Faz isso. Faz isso, isso, isso. Isso. A ideia aqui é nunca mais precisar abrir esse lugar. Então aqui vai ficar gerando gás natural. Uma máquina vai pegar o gás natural... O fertilizante que a gente fizer... Exatamente. Coloca aqui. Dá aí um carregador de transporte. Um receptáculo de transporte. E a gente coloca o trilho transportador, claro. Pra pegar o fertilizante aqui. Além disso... A gente vai precisar de uma... Essa bomba aqui, ela vai tirar o gás daqui de dentro. Vai passar por um filtro de gás. Aí o gás carbônico... Quer dizer, o resto do gás, que não é o que a gente tá interessado, eu vou levar pra lá. E aqui a gente vai trazer... O gás natural. Inclusive isso aqui também já tá terminando de construir. Faz duas cotilhas mecanizadas. Na verdade limpa isso aqui também com prioridade de oito. Tira isso aqui tudo daqui. Todos esses aqui estão cheios, né? Eu precisava fazer então outro armazenador... Outro grupo de armazenadores. Vou fazer de cá. Não tem muita necessidade desse espaço aqui não. Vou fazer alguns aqui pra guardar isso tudo. Então basicamente tá. Isso aqui é um negócio que parece meio estranho talvez pra vocês. Mas com um tempo vocês vão entender exatamente o que tá acontecendo aqui quando vê em funcionamento. Aí terminaram de fazer a estação de controle de energia, muito bom. Tem energia aqui, tá de boa. Então isso aqui quando precisar vai gerar mais energia do que a gente... Do que ele já gera, né? Então de 600 ele vai pra 900 de energia. 900 vasos de energia cada um deles. O que é um upgrade muito, 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 muito bom. Aqui eu quero filtrar gás natural. Inclusive essa bomba aqui já podia começar a funcionar. Complicado é eu ligar tudo isso aqui. 1.320 nesse circuito. Isso aqui vai ficar ligando... Não, tem um bocado de porta então tá de boa. Porque vai ficar ligado aqui 100%, teoricamente 100% do tempo. Esse aqui 360 mais 240. Aí que dá 600. 600? É. Esse aqui também, uma boa parte, mas... Opa, passamos o ciclo 100, ó. Ativementzinho, da hora. Ó, mais uma pesquisa concluída. Já vamos colocar a próxima aqui, mochila a jato. E... Também... Ah não, o barulhinho eu achei que era de duplicador, alguma coisa disponível na duplicadora, mas era a pesquisa concluída. Eu podia desconstruir essa estação de ótimo traje aqui. Honestamente, vamos soltar o traje, desconstruir isso aí. E colocar esse traje aqui embaixo. Porque eu tô numa necessidade imensa de exotraje. Como é que tá a nossa... É, nosso oxigênio tá de boa. Aqui tá sobrecarregado, inclusive. Aqui também. A gente não tá mais produzindo, porque tá na pressão máxima de gás. O cloro ainda tá... Vai demorar em encher cloro aqui. Aqui vai ficar... Cloro até o infinito. Pra gente encher lá. Não sei se eu quebro mais um draquinho. Eu tenho três porros de draquinho no mapa. Bora quebrar dois, então. Fazer mais alguns omeletes. Ó, pegou um de lá. Mais um ali. E tem mais outro em algum canto. Não sei exatamente onde é. Aqui tá voltando a encher a água. Que bom. Aqui eu quero armazenar... Tudo que eu armazeno lá em cima. Deixa eu ver, na verdade, se está atualizado. Parece que tá. Então, tudo isso aqui, eles vão guardar de cá. E que nós não temos... Aqui eu não vou preocupar com colocar energia, não. Porque realmente não tem necessidade. Agora aqui... É... Vai ser um esquema... Ah, aqui eu tinha... Eu fazia um negócio muito louco aqui, na verdade. Na verdade, aqui não é assim, não. Deixa eu tentar fazer igual eu fazia mesmo, antigamente. A ideia é essa, ó. Eu chego com isso aqui por baixo. Aqui tem uma pressão de... Uma saída de gás de alta pressão. Uma ponte de gás, se não me engano. Então, chega o gás por aqui. É, pode chegar por aqui. Chega por aqui. Aí... Eu vou ter que dar uma olhadinha pra ver exatamente como que eu fazia isso aqui. Eu vou cancelar por enquanto. Deixar eles construírem o resto das coisas. Bom. Com isso, galera, eu vou encerrar esse episódio por aqui. É... Né? A gente já tá com bastante progresso de cá. Aqui eu quero... É, o receptáculo... Tá, aqui eu quero colocar... É... Agricultura. Fertilizante. Então, o fertilizante que a gente fizer aqui eu quero colocar lá. E aqui, só pra gente encerrar mesmo, já terminando isso tudo. Eu vou tirar esse... Essa água. Vou levar ela aqui pra baixo. Não sei qual que é melhor a gente fazer. O melhor a gente fazer dividido. Não gosto de fazer esse trem dividido, não, mas... Essencialmente não vai fazer muita diferença. Fazer assim. Então, essa água poluída, ela vai sair dali e vai puxar pra cá. Esse negócio podia e já está... Ah, só falta... Só falta essa saída de gás. Porque aí vai tirar... Eu quero primeiro tirar todo o gás daqui. Né? Não vai... Não tem necessidade. Mas a ideia aqui é fazer depois um sistema pra eu desligar isso aqui. Só quando a pressão do ar estiver muito alta. Pra gente poder armazenar gás natural aqui também. Além de armazenar lá embaixo. Então, primeiro, antes de ligar essas coisas... Eu vou... Enfim, eu vou achar um jeito aqui de desligar isso aqui tudo pelo lado de fora. No mais, galera, é isso aí. Vou encerrar esse episódio por aqui. Muito obrigado por assistir. E até o próximo vídeo. Falou! E até o próximo vídeo. 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 E até o próximo vídeo.